Revoltados, os moradores gravaram estas imagens. Os profissionais, segundo os populares, não fizeram nenhuma ação para barrar a agressão. Os camaradas estão de serviço, estão fardados, tomando uma aguinha tranquila enquanto está tendo uma violência contra uma mulher. Nenhum deles se interviram a chamar a polícia ou pelo menos a tomar providência cabível. O fato aconteceu neste exato local. Os guardas municipais estavam sentados nessas cadeiras, tomando uma água quando aconteceu todo o fato e toda a agressão contra uma mulher. Um dos moradores veio até o local questionar porque os profissionais não tomaram nenhuma atitude. E foi daí que partiu a agressão. Guardado e na viatura militar. Tira a mão de mim, meu amigo. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão. Você tira a mão de mim que você está errado. O guarda municipal não pode chegar a agredir uma pessoa. O que ele pode fazer era, se ele não tinha capacidade de prender a pessoa, ele tinha que chamar uma pessoa que podia fazer, chamar a polícia para prender a pessoa, não agredir. O comandante da guarda municipal de Caxias recebeu nossa equipe e falou sobre o ocorrido. A guarda municipal, se for comprovada, deve mandar o processo administrativo para a Procuradoria Geral do Município, onde a medida administrativa é feita por lá. A gente vai formular o procedimento e mandar para a corrigedoria para medidas cabíveis. Tira a mão de mim, meu amigo. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão. Você tira a mão de mim que você está errado.